Pessoal, tô passando aqui no início do vídeo, né, para deixar os créditos aqui do vídeo para o BugTV, né, o pessoal já deve conhecer ele aí, né, que tem um canal no YouTube também de DBD Mobile, beleza, foi da onde eu peguei aí, né, as skins, né, a data das skins, tranquilo, créditos a ele aí, deixa lá um like lá no vídeo dele, né, se inscreva lá, beleza, o canal dele acho que é em espanhol, né, acho que é, isso mesmo, beleza, créditos aí é o vídeo dele, fui! Vamos lá, rapaziada, mais um videozinho aqui, hoje é um vídeo aqui sobre as skins, né, que o pessoal do DBD Mobile vai dar para todos, beleza, no caso aqui essas skins que eu vou estar falando agora, que é uma do Billy e uma da Maggie, você vai poder pegar ela naquela abóborazinha, aqui ó, nessa daqui, ó, até o dia 25 de outubro, beleza, desse mês, até o dia 25, tranquilo? Qual dessas skins que eles estão dando? É, do Rio Billy, é essa daqui, ó, que eu já até peguei, ó, é essa daqui, ó, tá vendo? De graça, só tu lá, comprar essa abóborazinha aqui, ó, essa verdinha aqui, onde eu tô clicando aqui, ó, que é 10 mil BP, ó, deixa eu até comprar para vocês, ó, vai que, sei lá, né, que vem alguma coisa. Aqui, ó, aí aproveita também para pegar fragmento, para ver que eu peguei 150 fragmentos ali, ó, tá dando aquela skin grátis do Rio Billy, beleza? Porém, essa abóborazinha aqui, o pessoal falou que também vem skin nessa caixa de anúncio, mas eu nunca peguei, só peguei na abóbora. É, recomendo também vocês verem o anúncio, junto aqui com uma abóborazinha, né, vai que tu vem aqui no anúncio, vem, é, Auric Cells, né, fragmento também. Aí, ó, geralmente vem fragmento ou Auric Cells aqui, mas a possibilidade de você catar alguma skin aqui, né, você pegar uma skin, é um, não é tão baixa, mas também não é tão alta. Então, às vezes tu tem que abrir várias e várias e várias abóborazinhas para pegar alguma parte da skin, beleza? No caso aqui do Rio Billy é três partes, né, a faca dele aqui, né, que ele é bem a faca, é um porrete, a calça dele aqui de coelhinho morto e a parte da cabeça, né, beleza? É uma das skins que eles estão dando, beleza? Até o dia 25 de outubro. A outra é a da Meg, que é essa daqui, ó. Também você tem que ir lá no Mercado de Sangue na parte de Survival, lembrando aqui, se você quer pegar a skin de Killer, no caso do Rio Billy, vai na parte de Killer de BP. De Survival, vai na parte de Survival, caramba, vai na parte de Survival, beleza, e gasta aqui e pega essa abóborazinha aqui, ó, surpresa de caldeirão, beleza? Agora a próxima skin, pessoal, vamos lá. Pessoal, agora mais uma skinzinha aqui de Survival, beleza? Agora essa skin, ela vai estar dando a partir do dia 26 de outubro até o dia 8 de novembro, beleza? Que é qual? Vai estar dando também na caixinha de abóbora, né, provavelmente. Que é essa daqui, ó, skin aqui do... Essa daqui, ó, vai estar dando essa skin aqui, ó, do White, beleza? Beleza? Gratuitamente, tranquilo? Entre o dia 26 de outubro desse mês, né, até o dia 9, dia 8 de novembro, beleza? Entre o dia 26 de outubro até o dia 9, 8 de novembro. Meu Deus do céu, cara. Rapaziada, beleza? Entre o dia 26 até o dia 8 de novembro, beleza? Vai estar dando essa skin aqui do White, beleza? E de pizza, beleza? Vamos lá, então, para a próxima. Pessoal, agora na parte de Killer, beleza? Na mesma data do Dwight, beleza? Entre o dia 26 de outubro... Pera. Isso. Entre o dia 26 de outubro até o dia 8 de novembro, beleza? Mas também vai estar dando a skin aqui, né, do Dwight, né, como eu disse, né, essa daqui, ó. De... De pizza aqui. E agora na parte de Killer, vai estar dando a skin do Trapper, beleza? Essa daqui, eu acho, ó. Trapper, que bombeiro, ó. Vai estar dando essa skin dele também, de graça, beleza? Provavelmente, naquelas caixinhas também, naquelas abóborazinhas, beleza? Tranquilo? Agora, bora para a próxima. Pessoal, agora mais uma skinzinha de survival, beleza? Agora, no caso aqui, a skin da Feng Min. O pessoal do Dead by the Light Mobile vai estar dando para todos, beleza? A partir do dia 9 de novembro, beleza? Até o dia 21 de novembro. Você tem que ir lá no Mercado de Sangue, gastar e pegar o BP, né? Provavelmente vai ser assim também, beleza? Acho que é meio que um evento de Halloween, né? Os caras estão dando skin a rodo, né? Vai ser a skin da Feng, beleza? Cadê? Essa daqui, ó. Cadê minha Feng, pô? Aqui. Vai estar dando ela aí, ó. Essa skinzinha aqui, ó, da Feng, beleza? Gratuitamente, tranquilo? Então, se você não tem a Feng, compra ela, porque senão tem... Porque senão você não vai pegar a skin, beleza? Mentira. É, no caso, se você pegar a skin, você não vai ter o personagem, então não vai ter como usar o personagem. É isso mesmo. Beleza? Vai estar dando a skin da Feng entre o dia 9 de novembro até o dia 21 de novembro, beleza? Bora para a próxima, então. Pessoal, agora na parte de Killer, beleza? Na mesma data da Feng, né? Entre o dia 9 de novembro até o dia 21 de novembro, beleza? Agora na parte de Killer. Vai estar dando uma skin aqui da Spirit, né? Qual a skin que é? Essa daqui, ó. Vai estar dando essa skin aqui da Spirit, beleza? Gratuitamente, tranquilo? Aí, ó. De graça, né? Tudo que é de graça a gente aceita, beleza? Bora para a próxima, então. Pessoal, aqui no caso não é a skin grátis, beleza? A skin da Crypt TV, né? E do Doctor, da Reg e da Hunters, beleza? Mas eu vou estar falando dessas skins aqui porque ela vai estar chegando no jogo também, em breve, né? O pessoal está esperando aí, né? Ah, cadê a skin do Doctor? Isso e aquilo. É, vai estar chegando em breve, beleza? Basta aguardar, aguardar um pouquinho. Já, já vai estar chegando, ó. Do Doctor, Luke C, beleza? Olha lá. Disponíveis em breve aí, ó. Coleção aí do, né? Da Crypt TV, tranquilo? Essa coleção aqui não vai ser grátis não, viu? É paga. As skins grátis eu já falei no início do vídeo, beleza? Mas vai ter mais skins grátis ainda, ó. Espera aí. Bora lá, então. Aqui, pessoal, ó. No dia... Na data que eu estou colocando esse vídeo, é... Vai começar, né? Um desafio da comunidade. Não sei como vai funcionar isso, beleza? Mas fiquem de olho no Twitter, Instagram, né? Do Dead by the Light Mobile, beleza? Manteremos um registro dos dados do jogo a partir do dia 22 de outubro até o dia 29. Enquanto os jogadores atingirem determinados marcos, todos receberão uma recompensa. Aí, ó. Parece que vai dar essas skins aqui gratuitamente, ó. Ó. Parece que vai ser a skin da Claudete de graça e a skin do Legion de graça, beleza? Parece. Eu não estou confirmando, beleza? Vai ser desafio da comunidade aí, ó. Fiquem de olho aí no Twitter, no Instagram e no Facebook deles, tranquilo? O link está tudo aqui, ó. Só vocês digitarem aí no Google. Dead by the Light Mobile Twitter, Dead by the Light Mobile Instagram, Dead by the Light Mobile Facebook, beleza? E fiquem de olho. Provavelmente vai estar dando essas duas skins aqui, ó, gratuitamente, né? Para nós aqui do Mobile, beleza? Essa skin do Legion é legal, hein, velho? Se der ela de graça, vai ser on fire, hein? Vou virar main Legion. Aí tem a skin da Claudete também aqui, da... De blusinha aqui, amarelinha, beleza, pessoal? A data, pessoal, de todas as coisas que estarão aparecendo aí no... Estão aparecendo... Das coisas que eu falei aí no vídeo, vai estar aparecendo na tela, beleza? Para o pessoal não ficar com dúvida, tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Lembrando, a skin da coleção do Doctor lá, Reg e Huntress, não é grátis. Grátis vai ser essas skins que eu disse no início do vídeo. E provavelmente essas duas skins aqui também, ó. Vai estar dando ela de graça, beleza? Então, deixa o likezão para nós, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um forte abraço para vocês e até breve, pessoal. Lembrando, acho que hoje não vai ter live, beleza? Aí no dia... Que dia que é hoje? No dia 22, sexta-feira. Acho que hoje não vai ter live, beleza? Vou ver aqui direitinho, tranquilo? Até amanhã e fui. Até a próxima, quer dizer...